Ontem nós mostramos aqui no Espírito Santo do Mar que uma criança de 12 anos foi atropelada ao atravessar a rua lá na Orla de Cariacica. Os moradores da região estão reclamando que precisam disputar espaço com os carros para atravessar a via, pois tem locais ali que não tem faixa de pedestres. Deixa eu chamar a Alessandra Chimenez ao vivo. Este vídeo que nós mostramos agora há pouco aqui foi feito agora de manhã. Esse aí, Lucas Salazar, realmente tem alguns trechos que não tem faixa de pedestres, não tem uma sinalização para levar segurança para o pedestre. Ao vivo, Alessandra Chimenez. Bom dia, Alê. Ei, Dudu, bom dia para você, para quem acompanha o Espírito Santo no ar. Esse vídeo aí que vocês acabaram de assistir foi feito agora há pouco, uns 20 minutos mais ou menos, enquanto eu e o cinegrafista Lucas Salazar chegávamos aqui na Avenida Vale do Rio Doce, que é a avenida aqui da Orla de Cariacica. Tem a estação aqui, tem a linha férrea aqui, todo mundo conhece aqui a nova Orla de Cariacica. E aí tem a avenida aqui, a Vale do Rio Doce. A gente, quando chegava aqui, fez esse vídeo, o Lucas fez esse vídeo, vocês viram o trânsito aí, né? É muito carro, o fluxo é intenso aqui, em qualquer horário, mas nesse horário da manhã, principalmente no horário da noite, né? Os horários de fluxo maior, realmente fica bastante carro circulando por aqui. E aí tem um problemão, que é a dificuldade das pessoas que passam por aqui conseguir atravessar essa via. O que é que acontece? Tem um ponto de ônibus exatamente aqui onde nós estamos. Um rapaz, inclusive, ele vai ali, ó, pegar um ônibus agora. Então, o pessoal que faz o caminho ali é Porto de Santana, Terminal de São Torquato, que vai sair aqui de Cariacica, vai trabalhar, vai pros seus afazeres, tem um ponto de ônibus aqui. E aí o pessoal, pra ir pro lado de lá, pra pegar o ônibus, ou quem desce do lado de lá pra atravessar pro lado de cá, olha a dificuldade que é pra conseguir atravessar. Não tem como atravessar, porque não tem faixa de pedestre. E aí os moradores, principalmente aqui do bairrozinho que fica do lado, o bairro Boa Vista, eles têm relatado muita dificuldade de transitar por aqui, justamente porque a via é praticamente sem faixa de pedestre. Aqui bem pertinho, onde tem um letreiro de Cariacica, onde tem aqui um restaurante já funcionando, aqui na Orla, né, tem uma passarela. Mas essa passarela, ela funciona pra quem faz o sentido contrário. Sentido lá Vitória, Cariacica, Porto de Santana, sentido Terminal de São Torquato, Porto de Santana. Quando o pessoal consegue usar, inclusive tem gente lá atravessando nesse momento, não sei se dá pra vocês verem aí nas imagens, porque a gente tá um pouco distante. Então o pessoal tá fazendo essa travessia. Mas quem faz o sentido contrário, que é o desse menino que ontem acabou atropelado aqui na região, esse adolescente de 12 anos, não tem como fazer essa travessia do lado contrário. Porque a travessia é pra quem tá aqui na Orla, então eles conseguem fazer ir lá pelo bairro. Mas quem vem de Porto de Santana, desce aqui pra conseguir fazer a travessia, não dá. Eles não conseguem justamente por conta disso. E o fluxo é muito intenso. Enquanto a gente tá aqui, inclusive, não foi difícil ver pessoas disputando aí espaço com carro na via pra conseguir atravessar. Então o pedido dos moradores aqui da região, quem tá sempre por aqui, quem desce de ônibus aqui, quem precisa pegar o ônibus por aqui, é justamente esse. Que tenha uma sinalização melhor, que tenha uma faixa de pedestre a cada quilômetro aí, porque a gente veio percorrendo a Orla, tem bastante ponto de ônibus. Mas quando tem o ponto de ônibus, não tem a faixa pro pessoal conseguir atravessar. Então fica realmente complicado. Olha o fluxo, olha a quantidade de ônibus que passa por aqui. Dudu, o fluxo é realmente muito grande por aqui. Então passando, vindo, fazendo esse trajeto então do centro de Vitória, que a gente veio da TV pra cá, a gente não viu essas faixas de pedestre por aqui e viu realmente muita gente tentando disputar aí o espaço com os carros. E aí a gente entrou em contato com a Prefeitura de Cariacica pra tentar entender melhor se tem algum planejamento de implantação aí de faixa de pedestre ou de alguma outra passarela por aqui. E a Prefeitura respondeu por meio de nota, que por meio da gerência de trânsito, vai enviar uma equipe aqui ao local para avaliar a possibilidade de instalação da faixa, já que ontem aconteceu um acidente, um adolescente de 12 anos acabou descendo aqui no ponto de ônibus, foi atravessar pra conseguir andar um pouco melhor aqui pela Orla e acabou sendo atropelado. Até porque do lado de lado, a faixa, a calçada, ela é bem estreitinha, bem pequenininha, fica até complicado transitar.